E aí pessoal, que coisa boa, a gente tá aqui gravando o nosso quinto episódio do podcast Pulse Jovens, estou aqui com eles, Gabriel, Felipe, galera do Pulse aí, e a gente quer agradecer também essa marca aqui, patrocina o patrocínio, na real é só que é amarelo e o nosso objetivo hoje, esse é bom, né, esse é bom, e o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esse livro aqui, se você não tem esse livro, Quem Sou Eu, Nossa Identidade em Cristo, você pode encontrar na Redbook por um preço show, você se abençoa e abençoa também a igreja, e pode comprar esse livro porque vai ser o livro do nosso próximo pequeno grupo, né, desse mês aí, dois meses falando sobre esse livro. E eu li, eu não sei se vocês leram, eu espero que sim. Sim. Li duas páginas ali. Ou introdução. Ou escrita. Ou escrita. Resuma para mim em duas frases. Mas na realidade esse livro é uma leitura fácil, eu achei, o que vocês acharam? Bem direto ao ponto. É, direto ao ponto. Ele é curtinho, você vê que ele é curtinho os capítulos. Exatamente. Rapidinho você lê. E é um livro que tem falado muito ao meu coração por conta dos temas dele, né, o que o autor Jerry Breeds, no meu inglês britânico. Nossa, mano, que pronúncia. Jerry Breeds. Ele vai tratar a respeito da nossa identidade, talvez é um dos assuntos que mais nos assustam, né, se perguntar, Gabriel, quem é você? E aí? Nossa, bem nova, quem é você? Não engenharia, não. Não engenharia. Imagina numa entrevista de emprego ali, né? Não engenharia. Mas eu perguntei, quem é o Gabriel? O que você diria? Cara, aí depende da empresa que eu estou fazendo a entrevista. Se for cristã é uma coisa, se for secular é outra. Nossa, eu me amoldarei. Mas na realidade eu estou perguntando isso porque a gente sabe que muitas pessoas se definem a partir das circunstâncias, né, do que elas vivem, do que elas passam. Que é o caso, foi o que eu queria falar. Exatamente. Assim, se for para eu entrar na empresa, eu sou o melhor videomaker do mundo. Mas na realidade a gente acaba se definindo a partir das circunstâncias que a gente vive, né? Então o próprio autor vai dizer aqui que ele perguntava às pessoas, e aí, quem é você? Quem é ciclano? Quem é fulano? E as pessoas se definiam por uma aprovação na vida, ou por uma traição que passaram, ou por uma dificuldade, uma pobreza, enfim. E por vezes eu me defini assim, né? Quem é o Lucas? Ah, o Lucas é o filho de fulano de tal, né? De tanto que eu me identificava com o meu pai, então eu não era o Lucas, eu era o filho do Hidalmo, né? Meu pai chamava isso mesmo, Hidalmo. Cara, o nome... Parece o nome de livro, sei lá. O Hidalmo da Alma. Bem poético, né? O cenário caindo. O cenário é te montando, gente. Mas é perigoso a gente se definir assim, porque não é uma identidade sólida. E o que o autor está propondo aqui pra gente é uma identidade fundamentada em Cristo. E o primeiro capítulo que ele vai tratar, ele coloca o nome de Sou Uma Nova Criatura. E eu queria que a gente começasse o nosso papo falando um pouco disso, né? O que é ser uma nova criatura? O que isso implica na nossa identidade? O que isso tem a ver com a gente cristão? O que isso comunica com a nossa realidade de hoje? E eu queria começar aqui do Felipe, ouvindo um pouco, a respeito dessa expressão, assim, de ser uma nova criatura, de viver o novo, mas não é viver o novo a partir do que eu quero, mas viver o novo em Cristo, que é a proposta do autor. Cara, é muito legal esse tema, na verdade, porque ele é bem prático, assim, né? Tipo, a gente consegue, na prática, validar ele na nossa vida, assim, né? De fato, nos nossos desafios e por aí vai. Porém, eu falo isso agora, né? Com trinta e poucos anos. Eu lembro que, sei lá, ali pelos vinte, né? Vinte e poucos anos, ou então até antes ali, mais adolescente, aquela fase que a gente fala, o que a gente vai fazer da vida, né? O que eu sou, o que eu quero fazer da minha vida e tal? Essa parada da identidade pega muito, assim, mesmo. E, querendo ou não... A comparação também, né? Tipo, você vê os outros, tipo, parece que já tá todo mundo encaminhado, você não... Resolvido, e aí você fica, putz, eu passei. É, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas... Ah, eu não, vou fazer medicina. Ah, eu vou ser astronauta. Eu não tô me ensinando, não, mas... Nossa, eu fico muito normal, então. É, aproveita e já abre. Ó, o barulhinho aí, fechou. E, realmente, a gente é nessa fase aí, né? De indecisão, aí tem essa questão da comparação, e tem muita questão da influência também, que a gente acha que, pô, tem algo que a gente admira, mas não é algo que faz parte da nossa identidade. E aí isso confunde muito a gente também, né? Naquela época ali e tal. E, cara, essa é uma parada tão séria que, por exemplo, quando você entende a sua identidade em Deus, que é o quê? É aquilo que a gente falou já em outros episódios, da verdade verdadeira, de absoluta, né? Tipo, a verdadeiramente fundamentada em algo que é concreto, não uma verdade relativa, que vai mudando, conforme as coisas... Não, tipo, quando a gente assume a nossa identidade em Cristo, do que ele fez por nós e quem nós somos e tal, e aí a gente vai começando a descobrir mais sobre esse Deus, que também começa a revelar mais sobre nós. À medida que a gente vai se aproximando de Deus, ele vai nos revelando em nós coisas que nós precisamos tratar, corrigir, exortar, que é pra isso que serve a palavra de Deus. E aí, nisso, a gente vai conhecendo a nossa identidade. Só que isso demora muito tempo pra algumas pessoas, né? Por isso que eu digo, por exemplo, isso é tão sério, que tem gente que, por não ter uma identidade bem definida, o Gabriel comentou essa questão de emprego, você perguntou, né? Por não ter sua identidade bem definida, não entender ainda aquilo que Deus o chamou pra ser. Então, assim, o que você vai fazer da sua vida? O que você vai trabalhar? Ah, cara, eu acho que eu vou trabalhar nisso aqui porque dá dinheiro. E aí vai e começa a fazer coisas por motivações. Talvez, não é que é errado, mas não as motivações que poderiam ser as melhores. Não as motivações para o qual Deus criou as pessoas, né? E aí entra esse grande paradoxo aí, porque, tipo assim, eu acredito que, através da palavra de Deus e de um relacionamento com Deus, a gente consegue chegar na nossa identidade. Descobrir, né? Aquilo que Deus nos chamou e como, né? O que a gente precisa fazer no mundo. Agora, o grande problema é que a gente talvez não dê a devida importância pra isso. Pra esse relacionamento com Deus, nesse sentido de, cara, eu quero ouvir o que Deus pensa sobre mim. Sim, e até me parece um exercício de humildade, assim, porque quando a gente fala, assim, sou uma criatura, poxa, em outras palavras, alguém me criou, alguém me conhece mais do que eu mesmo, assim. E isso talvez aponta o nosso coração pra um lugar de dependência. E não de independência, né? Não é o que o século XXI prega, de sermos independentes, as nossas emoções, não é sobre isso, assim. O fato de sermos criaturas de Deus nos coloca como dependentes do Criador. E, Gabriel, onde você enxerga, assim, nas mínimas coisas da vida, que às vezes você nem percebe, mas você vê, poxa, não depende de mim, é Deus. No dia a dia, como que você percebe isso? O autor trata algumas questões, mas eu queria te ouvir, assim, nesse ponto. Não percebo, brincadeira. Eu sou independente. Mas cuspia aqui o negócio. Mano, eu acho que eu já vi... Eu já acabei fazendo isso meio que sem perceber também, mas já vi outras pessoas fazendo. De, tipo, assim, ah, não tive um exemplo de pai em casa, por exemplo. E isso meio que acaba virando uma desculpa pra pessoa não ser um homem dentro de casa, não querer se tornar um bom pai, sei lá. Só que, tipo, se a gente só depende de um bom exemplo pra fazer coisas boas, Cristo já deu um bom exemplo, né? Então, tipo, a gente não tem muito pra onde fugir, né? Então, tipo, ele comenta no livro também que ele saiu fazendo a pesquisa pras pessoas e parece que cada um tem os seus próprios dez mandamentos, né? Ele falou disso. Eu achei muito boa. Nossa, quando eu li essa frase eu fiquei, caraca. Ele fala da responsabilidade moral, né? Se somos criaturas, Deus, ele nos coloca um modo de vida. Então, poxa, eu preciso viver de acordo com isso, né? Sim, mas parece que cada um criou a sua moral, a sua régua. É mais confortável. É, tipo, ah, eu consigo ser bom até aqui, então essa é a minha medida, sabe? E quem tá abaixo disso é pior do que eu e tal. E, tipo, não é assim, né? O pecado nivelou a humanidade inteira, né? E aí, só um parêntese entre isso que vocês estão comentando, dessa questão da liberdade, né? Que é o que se prega, tipo assim, ah, eu quero ser livre, mano. Quero fazer o que eu quiser. Eu quero fazer o que eu der na minha telha e tal. E eu tava lendo um artigo científico mesmo, né? Sobre essa questão da ciência. Como a ciência explica a nossa tomada de decisão, como funciona, tudo isso e tal. E isso tava correlacionado à doença do século, assim, que é a depressão. Por quê? Porque quanto mais... Hoje a gente vive num mundo que nos dá milhões de possibilidades. E é cientificamente comprovado que quanto mais possibilidades você tiver, mais você se estressa pra tomar aquele tipo de decisão. Então... É a crise, né? Exatamente. São vários caminhos. São vários caminhos e eu quero todos. Entendeu? Ou então eu não quero nenhum. E aí você entra em colapso. E aí entra esse ponto que a verdadeira liberdade, ela é a dependência de Deus. Porque, de fato, eu não preciso perder o meu tempo e o meu raciocínio, meus neurônios, pra ter uma decisão acertada de acordo com a liberdade que eu quero. Porque em Cristo Jesus estão todas as decisões, né? Tipo, que Deus já tomou por mim. E eu só preciso seguir aquilo ali. Então eu me livro da ansiedade, da depressão, né? Tipo, debaixo dessa verdade absoluta que Deus já nos resolveu. Cara, isso me faz lembrar muito da parábola do filho pródigo, né? Ele, o filho mais novo, que às vezes a gente dá mais ênfase a ele na parábola, ele sai de casa no desejo, nesse afã de ser livre, porque ele entendia preso dentro de tudo que ele poderia herdar do pai, né? Então ele sai de casa no afã de ser livre e se prende na liberdade. Exato. Porque ele começa, assim, na real, todo mundo é dependente de alguma coisa. O lance de falar que eu sou independente já me faz dependente de mim mesmo. Então é um paradoxo, né? O lance é onde é que o meu coração vai encontrar um porto seguro, né? Onde ele vai encontrar segurança, onde ele vai encontrar fundamento. E talvez na dependência de um Deus que me conhece mais do que eu mesmo, que é o meu Criador. Isso faz muito sentido. Poxa, a minha identidade, o Filipe falou que a identidade é progressiva, vamos colocar assim. A gente vai se conhecendo ao longo do tempo. Quanto mais a gente conhece a Deus, que som do nosso coração. Ó, som do nosso coração. Mas a gente sabe quem nós somos, assim. Então é... Eu acho que admitir que somos criatura já é o primeiro passo. Poxa, a identidade não é muito bem o que eu penso, assim. Tem mais a ver com Cristo do que comigo mesmo. Cara, é isso aí. A construção da identidade, ela é por etapas, né? Não é do dia pra noite que você... Ah, beleza. E muita gente romantiza isso também, né? Ah, agora eu vivo com Cristo, então realmente sou nova criatura. Puf. Tá, mas o que que na prática isso quer dizer? Como que funciona? A própria palavra de Deus vai dizer vários momentos que a fé, ela começa... Como se a gente fosse um bebê, um recém-nascido na fé, né? Ela chama de neófitos, né? Ela vai chamar de novos na fé, enfim. Vários... Várias citações da palavra de Deus a respeito... Várias citações a respeito da... Tipo assim, desse processo de início da fé e também de início do que Deus quer mostrar pra você e tudo mais, né? Porém, é progressivo. Aí que tá, é o que você falou. Não pode ficar, tipo assim, a pessoa começou uma vida com Jesus agora e tal. Daqui a um ano ela tá exatamente com as mesmas convicções, pensando sobre ela as mesmas coisas, né? Tipo, não existe isso. Por isso que essa questão da nova criatura, na prática, é todo dia vai morrendo um pouco o seu eu, pra todo dia ir nascendo um novo é pra você, né? Tipo, que é tão representado no batismo. Porque a gente fala que o batismo não é a sua formatura na fé. É mais a sua matrícula. Porque você tá começando agora, cara. Então você tá dizendo pra todo mundo, ó, comecei agora uma vida com Deus. Então a partir de agora, tá morrendo aquela minha vontade lá de falar os palavrão e tal. Eu vou fazer morrer isso aí. E não eu também, mas o próprio Deus que agora atua em mim. Efésios vai dizer, Deus atuando em nós. Filipenses também vai dizer que a própria vontade de ir buscar a Deus vem de Deus. Em nós. Entende? Então, tipo assim, o que a gente precisa fazer, então, é conhecer esse Deus. É continuar nesse progresso do conhecimento de Deus, né? Pra poder, então, adquirir conhecimento, identidade e por aí vai, né? E é muito simples, tipo assim, que a gente usa a comparação de que a Bíblia é meio que o manual do... Como fala? Manual de instrução, assim, né? É, e tipo assim, tem uma comparação que o Douglas Gonçalves faz do Jesus Copy. Copy. Jesus Copy. Jesus. Ia ser muito louco. Cópia de Jesus em português. Vou botar uma academia pra ele vir aqui. Vem, Douglas, por favor. Nós queremos você. É, mas ele faz essa comparação de Shakespeare com o Romeu e Julieta. Não sei se vocês já viram essa... Já ouvi. Ele faz. Mas conta pra nós. É muito bom. Talvez o pessoal de casa. Exato. Eu adoro esse bagulho. Porque ele usa a comparação, tipo, olha o credo. Tá caindo. De que Romeu e Julieta nunca vão saber que eles são uma criatura. A não ser que o próprio Shakespeare, o criador da história, coloquem na história que eles descobriram que eles são uma criatura. Ou que eles se coloquem na história. E foi exatamente o que Jesus fez, né? Tipo, foi o próprio Deus entrando dentro da história e mostrando. Tipo, eu sou o que vocês precisam. Fui eu que criei vocês. Isso que aconteceu. E tipo, ele já deixou o caminho todo preparado. Ele já está preparado pra nós. Já explicou tudo. Então, tipo, a gente continua buscando a nossa identidade nas sensações que o mundo pode oferecer em outras religiões, outros deuses. Mas ele já mostrou a verdade, né? Tipo, a gente não acredita em Deus só porque, sei lá, às vezes um mais um dá dois. Nem sempre dá, né? Com Deus, às vezes dá mais. Às vezes dá menos. Mas é porque faz sentido. A gente sabe que foi ele que nos criou. Tipo, as coisas funcionam do jeito que deveriam funcionar com Deus, né? Ele coloca um propósito, né? Um objetivo no que ele faz, assim. E o lance de sermos criaturas, assim, o autor vai nos sugerir aqui pelo menos dois caminhos, né? Isso não significa que sermos dependentes de um Deus todo-poderoso nos faz todo-poderoso. No sentido de que, ah, então, sendo dependente de Deus quer dizer, então, que eu não vou passar por fragilidades na vida? E nós estamos aqui pra provar que é totalmente ao contrário, né? E ele vai colocar a primeira coisa como uma fragilidade física, assim. Então, eu já falei no podcast passado sobre o acidente que eu sofri e perdi meu pai e minha tia, assim. Ah, mas então foi Deus porque eu sou... Cara, assim, eu não sei se isso é uma fé bem fundamentada, né? A gente tá sujeito a tudo que acontece. Eu não sei se vocês já viveram, o Filipe tá passando por um tempo aí tenso, mas que demonstra, de fato, uma fragilidade física, né? Tá tão agolada. É, pra se recuperar, né? Mas vocês já passaram por alguma questão, assim, que faz, mano, será que eu sou filho de Deus mesmo? Olha o que eu tô passando. Ou isso fortaleceu a identidade? Como que foi? Não, com certeza fortalece. Falei, fala você. Eu não sei se eu vou compartilhar alguma experiência específica, mas eu acho que, tipo, pelo que eu já aprendi, o seu caráter não pode ser mudado pelas circunstâncias, senão vai viver mudando o seu caráter, né? Um dia você é uma coisa, outro dia você é outra e não é bem assim que as coisas funcionam. Então, na verdade, deve ser o contrário, né? O seu caráter deve mudar a sua perspectiva sobre a vida, sobre tudo e fazer com que a situação melhore, senão, tipo... Tá, eu digo hoje que eu sou cristão, mas amanhã eu tô reclamando de tudo. Tipo, nada tá bom pra mim. Então, você realmente não é cristão. Se você é cristão, você vai agradecer pelo que tem e o que não tá bom você vai tentar consertar, sabe? Tipo, isso é um caráter de verdade, né? Tipo, independente da circunstância, você permanece o mesmo, né? É a satisfação em Cristo, né? É, é a questão de integridade. Então, hoje em dia você vê as pessoas querendo ser cada coisa. Você vê, tipo, pessoas... Eu não lembro que país que foi, que, tipo, tinha um bando de gente, tipo, com os caras com coleira fingindo que era cachorro. Tipo, o cara se identifica com um cachorro, sabe? A humanidade tá nesse nível agora, né? E amanhã pode ser que o cara não queira ser mais, tá ligado? Um gato, né? Qual que... Exato. Então, tipo, qual que é o valor que tem você dizer que você é uma coisa hoje em dia, sabe? Se você muda tão rápido de opinião. Se amanhã pode ser outra. É, eu fico pensando assim, cara. Eu tenho, tipo assim, várias histórias que poderiam ter esse tom de questionamento com Deus, né? Nesse sentido, assim. Porque, principalmente questão física, pai. Ou, tava conversando com a minha mãe e ela falou assim, que eu, desde bebê, enfrento a morte. Ela falou já. Caramba. Primeiro, eu tinha problema de asma e bronquite. Daí, isso, tipo assim, minha mãe disse que um dia eu morri e voltei. Porque eu comecei a tossir lá, parecia um fumante. Morri. Fiquei sem respirar uns três minutos. Deve ter afetado o cérebro, eu acho, por isso, né? E aí, depois, eu fiquei bom de novo, assim, tal. Então, tem várias situações físicas na minha vida, assim, que eu poderia realmente questionar mesmo, assim, a Deus. Outra, que eu sofri um acidente quando eu era criança, no meu braço. Meu braço é, ó. Não sei se tá pra ver. Dá um close aí. Assim dá pra ver melhor, né? Assim, né? O pessoal brinca e diz que eu tenho dois cotovelos no mesmo braço. Tem mais gente que brinca dizendo que eu tenho dois braços esquerdos, porque ele só vai pros dois lados assim, né? E isso, cara, marcou muito minha vida, assim, né? Tipo, porque foi na infância. Eu tinha três anos quando isso aconteceu. E aí, na época lá, os médicos fizeram... Engessaram o meu braço, porque quebrado desse jeito, não conseguiram arrumar. Já dá pra ver. E falaram que o ideal era eu esperar, tipo, até uns 12, 13 anos. Porque daí os ossos iam estar formados pra poder fazer uma cirurgia e corrigir. Beleza, foi o que eu fiz. Então, eu cresci dos 3 aos 13 anos, 10 anos da minha vida, com o braço torto daquele jeito. Desse jeito aqui. E a criança é bullying e tal, toda hora, não sei o que. Então, já foi difícil pra mim. Então, não posso dizer que eu nunca questionei a Deus sobre isso, entendeu? E, ó, é uma parada bem séria, porque a gente... Mano, quando passa situações que tiram... Tem situações que a gente passa, poxa, um sofrimento, furou o pneu do meu carro. Ah, que pena. Ok, vou lá e troco. Ah, mas a gente resmunga, mesmo assim. Poxa, Deus, por que e tal? Tem gente que passa... Porque comigo, né? É. Mas aí, tem vezes que vem um tipo de sofrimento que tira a gente do eixo. Que aí a gente fica, mano, não, tá errado isso, né? E o que que eu fiz pra merecer isso? Mas a pergunta também pode ser, o que que eu fiz pra não merecer? Tipo assim, tá ligado? A gente tá vivendo essa vida aí... Vulnerável, é isso? Vulnerável, né? Tipo, pode acontecer qualquer coisa com qualquer um, todo mundo, né? Então, e aí, duas coisas me ajudaram muito. Depois que eu fui aprendendo sobre Deus e a maturidade de fé e tudo mais, a parar de questionar Deus nessas questões. Principalmente, né? De fraquezas e questões físicas. Mano, primeiro, salmos. Inclusive, eu tô relendo todos os salmos. Nesses últimos tempos, o meu devocional tem sido em cima de salmos também. E quando você olha pro livro de salmos, você vai ver que o salmista tem até os imprecatórios lá, né? Que são salmos que, cara, o salmista rasga o coração diante de Deus. Deus, derrama tua ira de sangue e extermina aquela geração toda para que vejam que tu és Deus. Joga tuas pragas e não sei o que. Mano, tipo, pedindo a desgraça para o outro, tá ligado? E é uma oração sincera diante de Deus. Isso é a Bíblia e a palavra de Deus para nós, tá ligado? E salmos também vai dizer muito isso. Deus, tipo assim, revelando a angústia do coração do salmista. Deus, por que afastas de mim a tua presença? Deus, por que afastaste de mim a vitória? Por que meus inimigos zombam de mim? Mano, quem lê aquilo ali fala, nossa, existe um amparo aqui. Porque se você ver, todos os salmos terminam dizendo assim, mas eu confiarei em Deus. Eu esperarei na tua vingança. Eu esperarei no Senhor e tal. Mano, isso ensina a gente que o nosso tipo de oração precisa ser direcionado nesse sentido. De, cara, diante de Deus eu rasgo meu coração. Eu falo, Deus, eu tô com raiva, mas tô com ira. Pequei aqui, Senhor. Porque eu quebrei o braço e eu cresci minha infância inteira ouvindo que eu era um bumerangue. Os apelidos carinhosos que a galera me dava. Mano, a galera falava, joga o braço. E eu ia. E tipo assim, a palavra de Deus me salvou. Porque senão eu podia estar, mano, até hoje vivendo de questionamentos sobre isso. Entendeu? Porque comigo, porque assim, porque eu passei por isso. Entendeu? Então, mano, salmos, né? Outra situação na Bíblia, tem várias, tem várias. Tô falando de duas aqui que pra mim são muito marcantes nesse sentido, né? Jó. Jó sofreu tudo. Talvez antes de Jesus, porque foi o que mais sofreu em toda a história. Jó tenha sido a pessoa que mais sofreu em toda a história. É. E aí, cara, chega um momento que Jó vai pecar. A Bíblia diz que ele em nenhum momento se afastou de Deus. Mas chega um momento que ele não aguenta mais. Quase, né? Que ele chega lá e começa a questionar. Deus, eu não aguento mais. Não, pra mim agora, tira minha vida e me mata. Porque não quero mais isso aqui. Isso aqui não vale mais a pena. E ele começa a questionar Deus. E aí Deus gasta quatro capítulos ali, inteiros, do livro de Jó pra falar. Show! Dá uma segurada aí. Jó, fala pra mim, o dia que você tava quando eu coloquei os montes nesse lugar aqui. E é justamente lembrando que ele é criatura, entendeu? Lembrando quem Jó era, a identidade. Lembrando quem Jó era e lembrando quem Deus era. E quando a gente se relembra na memória isso, sobre quem Deus é e quem nós somos, uau, isso é reconfortante. Porque nisso a gente pode descansar, sabendo que mesmo em meio àquele sofrimento, Deus tá com a gente. A gente não foi desamparado em nenhum momento, entendeu? Então, isso me ajuda muito, assim. Tem me ajudado desde a infância, como vocês podem ver, né? Graças a Deus. Assim, resumindo, a fragilidade física, ela não é suficiente pra pagar quem nós somos diante de Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E por outro lado, também, o autor vai trazer o lance da vulnerabilidade espiritual, né? Que ainda como criaturas, vivendo novo, né? Como Paulo fala, que tudo se faz novo quando somos novas criaturas. Existe aqui uma luta constante contra o pecado e, mais do que isso, uma luta constante contra a gente mesmo, né? Contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, contra, enfim, contra o que a nossa carne quer sobressair no Espírito de Deus, né? Então, como que você vê essa luta hoje, Gabriel? O jovem do século XXI, assim, como que ele pode se manter firme diante de Deus, diante dessa vulnerabilidade espiritual, assim? Ele tá sujeito a pecar, enfim. Como que você enxerga essa questão? Toma. Em outras palavras, como é que você não peca? Desiste. Eu se entrego. Cara, eu acho que o melhor conselho que me deram sobre isso uma vez, eu tava bem em crise, assim. Hoje eu vejo que a minha fé, tipo, não tava bem fundamentada na época e tudo mais, então, tipo, eu não sabia direito nem quem Deus era, nem quem eu era ainda direito. Então, eu tava comentando com um amigo meu que, tipo, na época nem acreditava em Deus, na verdade. E eu falei, cara, parece que eu oro e não tem ninguém do outro lado me escutando. E tava meio nessa, tipo, tô orando só pra meio que orar mesmo, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não tá surtindo efeito nenhum, sabe? E aí, ele falou pra mim, tipo, cara, não recomendo que você seja ateu, não desejo isso pra ninguém. Porque ele era um bom amigo. Foi um bom conselho, já. Foi um ótimo amigo. Beleza. Porque ele sabia quanto que aquilo era ruim pra ele, sabe? Então, eu acho que ele não desejava isso pra ninguém. Mas, tipo, assim, o conselho que ele me deu foi, cara, eu acho que você tá orando pro Deus errado. E aí, tipo, eu entendi o que ele quis dizer. Não foi no sentido literal da coisa, né? Tipo, você tem que orar pra outro Deus. Tenta Buda. Esse aí não deu certo. Mas foi, tipo, cara, que Deus que você tá acreditando mesmo? Qual que é a base dessa fé sua, sabe? E eu acho que pra um jovem, hoje em dia, não se perder, não ficar nessa, como a Bíblia diz, que é como a onda do mar que é levada de um lado pro outro, né? É realmente saber em quem você acredita e por que você acredita questionar de verdade. Tipo, não ter medo de questionar. Acho que uma das coisas que me trouxe pra Red mesmo foi porque eu tava muito numa saga de, tipo, de querer sentir a Deus, né? Então, se eu sentia algo, eu sabia que era Deus aquilo meio que se justificava a minha fé, só que aí quando eu parava de sentir, eu achava que Deus não tava mais falando comigo e aí parava, tipo, ai, o que que tá acontecendo? Não tô sentindo mais nada. Então, o que me trouxe pra Red foi que, tipo, na primeira pregação que eu vim, o Matis já, tipo, no começo da pregação já, tipo, cara, para de mentir pra você mesmo, você não quer obedecer a Deus. Você é pecador. Não é isso que você quer. Sua carne não quer isso. Sua natureza nunca vai estar inclinada pra esse lado. E aí, quando eu percebi isso, tipo, quando você percebe o quanto você não quer a Deus, o quanto isso te faz mal, faz mal pra quem está à sua volta, você quer a Deus. Tipo, é um paradoxo, assim, né? Tipo, Deus te atrai pra Ele dizendo o quanto você não gosta dEle, o quanto você tá no caminho errado. Então, tipo, acho que é o melhor conselho que eu poderia dar pra alguém que, tipo, tá perdido na identidade, assim, é, tipo, cara, sua identidade tá em Cristo, mas não no Cristo que você inventou, sabe? Naquele que realmente tá na palavra. No Cristo da Escritura, que morreu, ressuscitou. Sim. E não vá procurando ouvir o que você quer ouvir, mas o que tá escrito de verdade, sabe? E é justamente esse, talvez, pulando pra segunda parte do nosso papo aqui, é justamente essa proposta do autor, né? O lance de estarmos em Cristo. Então, o capítulo 2, ele vai, o nome é Estou em Cristo. E Paulo usa isso muitas vezes em suas cartas, assim, são mais de 160 vezes que Paulo fala Estou em Cristo, estou com Cristo. Existe uma certa união da gente com quem Jesus é. E isso traz muitas implicações pra gente, né? Se a gente for ver a história da redenção, nós somos representados pelo Adão, pelo primeiro homem ali, mas nós também estamos em Cristo. Então, o que eu entendo disso tudo, do que o livro tá dizendo, é justamente uma condição de pecador, mas uma identidade de alguém redimido, assim. Como que você enxerga isso? Esse paralelo, assim, Adão, Cristo, união com Cristo. Como que você enxerga isso, Felipe? Cara, de novo, né? Eu bato nessa tecla da questão de conhecer, né? Na verdade, eu digo que a vida cristã, ela se resume em três C's. Na verdade, dois C's e um O. Que é, eu me confundi com o do Repense lá, né? Que eles usam os três C's, mas enfim. Que é, cara, eu preciso conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu vejo quem ele é, o que ele fez, o que ele promete, o que ele vai fazer e tal. Me dá vontade de confiar. Tipo assim, porque olhando, a gente sempre olha pro passado pra entender o nosso agora e planejar o futuro. Então, a gente olha pro que Deus fez, tá fazendo e vai fazer, e a gente fala, cara, nele a gente pode confiar. Tem até uma musiquinha, né? Então, eu posso, à medida que eu conheço mais de Deus, eu confio mais em Deus. E aí, entra o último, que é o O. Obedeço a Deus. A vida cristã se resume em conhecer, confiar e obedecer. Se a gente pega isso, a gente consegue aplicar, então, essa parada. Porque, por exemplo, se a gente olha pra nossa vida, como fomos criados e manchados pelo pecado, tá aí. Isso é Adão. É a identidade de Adão. Que foi criado perfeito, mas pecou. Tipo assim, eu tenho duas filhas agora, nasceram, tal, são lindas, maravilhosas. Eu acho que elas não pecaram ainda. Nem deu tempo, talvez. Mano, elas, sei lá, tem 34 semanas agora, estão na UTI ainda, né? Tipo, enfim. Ainda não receberam alta, estão bem, graças a Deus, mas, né, ganhando peso e tudo mais. Mas elas, mano, se tu olhar ali, tu fala assim, qual é a... Como é que eu vou chamar uma criança, assim, como pecadora e, né, longe da graça de Deus, né, tipo, condenada. Mano, tu olha e tu fala assim, não, mano, tá maluco, o bebezinho é puro, inocente, tá. Não, tipo, a humanidade foi corrompida, manchada pelo pecado. Davi, né, em Salmo 51, 5. Em pecado, eu já nasci. Em pecado, fui concebido. Pronto. Ou seja, é condição humana, assim. Exatamente. É o que nos iguala, né? E isso é uma consciência que, veja, a gente tem, mano, em comum, até com pessoas que têm uma fé diferente da gente. De que todo mundo não presta. Sabe? Isso é um senso comum. E você pode perguntar isso pra qualquer religião, mano, inclusive pro ateu. O ateu, ele próprio vai dizer assim, ah, eu sei que eu não sou bom, por isso eu compenso com boas obras. Entende? Aí cada um compensa a sua negatividade com outras coisas que acha que vai resolver. E isso é identidade. E me parece que isso tá fundamentado numa identidade de Adão. Exatamente. É o que a Bíblia chama pra gente, identidade de Adão. Eu me escondo de Deus, eu fujo. Isso. O que eu posso fazer pra não atrapalhar essa relação com o meu Criador? A identidade do pecado, né? Que, mano, ela tá presente na nossa vida. E esse é o grande fardo, né? Que a gente vai carregar aí até o dia que a gente morrer. Com certeza. Porque, por exemplo, ah, aceitei Jesus, tô bem com Deus e tal, e eu não tenho pecado. Mentira. Já é um pecado. Entendeu? Você achar que você, não, não tenho pecado. Tô bem, tô firme. Talvez é o pecado da ignorância. É pecado, mano. Entendeu? Porque a Bíblia fala isso. Que Romanos, né? Capítulo 5, 6, 7, 8. Trata muito bem sobre essa questão, né? De identidade, dessa guerra que existe dentro de nós. Eu até chamo isso de uma guerra oculta. Porque é uma guerra que tá acontecendo diariamente, segundo após segundo. Decisão após decisão. Pensamento após pensamento. E tem gente que tem consciência disso. A gente, conforme vai aprendendo sobre Jesus e sobre a Bíblia e sobre essa caminhada cristã, mais consciência a gente tem dessa guerra. Conforme a gente não tá conhecendo essa vida cristã, aí as coisas vão acontecendo. Então, o quê? Que guerra é essa? É a nossa natureza, a nossa identidade pecaminosa. Quem nós somos de verdade. É o que eu quero fazer. É o que a minha carne deseja. A Bíblia chama de carne, né? Contra o que Deus quer fazer. Contra essa nova criatura que Ele quer que agora eu seja. Que Ele tá construindo em mim essa nova criatura. Que essa nova criatura é a identidade de Cristo. É essa identidade redimida, né? Pela obra do que o próprio Deus enviou o Seu Filho pra fazer e resolver essa questão do pecado, né? E aí, essa nova criatura, ela tem tudo contrário ao que a carne faz. Romanos vai dizer isso, né? Tipo, o que eu quero eu não faço. O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero eu não faço. E isso é o quê? É a nossa carne gritando mais alto do que a voz de Deus que habita em nós. Que agora tá tentando Deus, né? Tipo, Ele nos deu já uma nova identidade. Falta agora a gente assimilar isso. Assumir isso e falar, não, eu quero aceitar essa nova identidade em Deus e tentar cada vez mais me livrar dessa minha antiga identidade. Cara, eu penso muito que é... Eu gosto de pensar em condição, sabe? É a nossa condição de pecador, assim. E, assim, eu acho que a condição, ela precisa ser pregada na cruz, né? A condição de pecador, coloca ela na cruz, coloca ela aos pés de Cristo. E cumpra o que Paulo falou, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu morri pra mim, entendeu? Eu morri pra essa representatividade de Adão, eu morri pros meus desejos, pro meu ego, pra identidade que eu achei que eu tinha, pra condição que me foi estabelecida desde o nascimento, pra que em Cristo eu seja vivificado, né? Eu tô usando essa palavra de propósito, assim, porque é o que o autor coloca, né? Essa união vivificante em Cristo, como se a gente tivesse enraizado em Cristo ali, como uma videira que se entrelaça, e em Cristo nós temos vida, né? No dia a dia ele vai nos dando vida, nos ensinando, nos fazendo avançar de glória em glória pra que a imagem dele seja formada em nós, assim. E, Gabriel, na sua conversão, assim, tem algum marco que você fala, cara, chega de ser realizado por Adão? Eu sei que a gente não pensa assim, né? Tipo, ah, eu não entendi quem é Jesus. Depois que a gente vai ler a Bíblia, vai entender esse lance da teologia, Adão, Jesus, primeiro homem e tal, aquela coisa toda. Mas você, agora, com uma fé mais madura, você entende essa união vivificante em Cristo? O que que isso tem gerado no seu coração? Esse lance de ser um com Cristo e Jesus mesmo. Tá, calma, você fez uma pergunta complexa. Eu amo isso. Mas, tipo, cara, na prática, no dia a dia, assim, eu acho que o que eu mais percebo é que a vida com Cristo, a sua identidade, não é um negócio que você pode simplesmente plugar e desplugar da tomada, como uma televisão, como essas luzes de LED aqui, sabe? Tipo, é algo que você carrega com você diariamente e, se não tiver alinhado, uma hora ou outra você vai querer pender de novo pra sua carne. Então, é algo que você tem que estar sempre vigiando, mas, tipo, não é algo que dá pra você simplesmente se desapegar. Tipo, chega uma hora que você já aprende tanto sobre Deus que o que você vivia antes já não faz mais sentido. Tipo, não tem mais por que você voltar pro que você era antes, sabe? Então, tipo, só vai te causar mais dor tentar ser o que você foi e... Só que ainda é igual o Felipe falou, é aquela luta, né? O espírito contra a carne lutando diariamente, a sua vontade contra a de Deus e a gente é igual aqueles carros velhos desalinhados que você soltar o volante, ele vai pender pra um lado. Então, é essa luta, cara, tipo, de tentar se manter no que pode ser o que você não quer fazer, mas você sabe que é aquilo que você tem que fazer, por mais que ninguém esteja olhando no momento, sabe? Eu acho que pra mim é mais isso que pega no dia a dia. Isso demonstra um caráter em Cristo, né? Uma identidade em Cristo. Não é porque tem alguém observando, é que você sabe que aquilo representa algo maior, sabe? Porque, na verdade, não é a gente que sabe, é alguém que vive em nós, né? É o lance do Espírito ser esse direcionador de atitudes, de pensamento, de ações, de intenções, né? Então, me parece que a vida, essa união vivificante com Cristo, ela nos dá esse selo do Espírito Santo, né? Poxa, eu olho pro Gabriel, eu vejo Cristo. Eu olho pro Felipe, eu vejo Cristo. Não porque vocês são bons demais, nem porque eu sou bom demais, mas porque se renderam com a condição de pecador diante da cruz e eu não consigo mais, entende? É Cristo em mim. Você começa a ver que, tipo assim, o problema do mundo é o pecado, então você não quer mais ser participante desse problema, sabe? Tipo, quanto menos você puder fazer parte desse problema, melhor, sabe? Você vai conseguir dormir melhor à noite. E, tipo, querendo ou não, ele até comenta no livro de, tipo assim, as pessoas vêm com as suas, sua bagagem, né? Até conhecerem a Cristo, terem aquele encontro verdadeiro com Cristo, a pessoa vai ter que se desapegar de muita coisa que ela acreditava, né? E é a questão de desvaziar o seu copo, né? De se deixar ser transformado por Jesus a cada dia. Então, tipo, pode ser que uma pessoa, até nesse podcast, a pessoa pode ter acessado esse vídeo num dia ruim e pode não estar concordando com o que a gente fala, mas, tipo, isso não deixa de ser verdade só porque a pessoa está num dia ruim, sabe? Tipo, isso não muda o fato das coisas, né? A ordem. Só porque a pessoa está com uma bagagem, vem de um dia ruim, alguém tratou ela mal, só porque coisas ruins aconteceram na vida dela, como a gente estava comentando, né? De infância, bullying e tudo mais. Isso não muda os fatos do que aconteceu, do que Cristo fez, de que ele já morreu e já ressuscitou, sabe? Nada vai mudar isso. Legal, legal. E eu acho que a gente já está caminhando para o fim, assim. Eu me lembrei do nosso combinado, dos primeiros podcasts. É verdade. No final, cada um resume, resume aí com uma frase, um pensamento, um insight aí que veio à sua mente, como que você resumiria esse episódio de hoje, assim. E digo mais, os próximos episódios estão assim, ó, roteiro maravilhoso, tem coisa boa. Você que está em casa, continue nos acompanhando. Mas, Felipe, vamos lá, como você fecha isso aqui, esse papo, com esses princípios que a gente conversou e colocou na mesa? Vamos lá. Eu diria que existem muitas vozes no mundo que a gente vive, muitas mesmo. E muitas delas são atraentes para nós, são vozes que a gente concorda e gosta. Mas existe apenas uma voz que garante a nossa vida, né? E é essa voz que a gente tem que se apegar. Porque é nessa voz que a gente encontra a nossa identidade, encontra a nossa restauração e encontra o nosso propósito. Essa é a voz de Deus. Então, resumindo, é isso. Escutar a voz de Deus para que a nossa identidade nele seja relembrada, restaurada e reconstruída. Para, então, a gente achar a nossa vida, de fato, e o nosso propósito. E você, Gabriel? Falou um monte, mas você não formulou uma frase. Está aí, eu falei no final. Falei sim, papo. Descredibilizando. Brincadeira. Puxei de braço. A mente dele está assim, meu Deus, o que eu vou falar agora? Eu vou falar. Eu vou falar. Batatinha quando nasce. Tem que ser o bagulho do cara para tatuar no braço. Tá bom, eu vou melhorar e depois eu boto no Twitter de novo o chefe. X. Cara, eu acho... Primeiro eu quero ver. Vamos ver o que vai sair aí. Põe essa pressa na mão. Mas eu falei dele, mas também não consegui. O que eu estou pensando é mais, tipo, acho que você não se entrega, não entrega a sua identidade, a sua vida como um todo, para quem você não confia, né? Você falou da questão da confiança, de obedecer a Deus e você só confia naquilo que você conhece, naquilo que te passa realmente uma confiança. Tipo, você não se joga para qualquer pessoa. Tipo, você está num prédio pegando fogo, você vai seguir um bombeiro que vai estar te orientando para sair daquele prédio. Ele sabe o melhor caminho, ele sabe os primeiros socorros, ele sabe do que você precisa, sabe? Você está doente, você não vai no sapateiro, você vai no médico. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? Tipo, as pessoas procuram muito as identidades em tantos lugares, procuram aquilo que faz mais sentido para elas, mas não passam confiança nenhuma para essas pessoas, sabe? Que confiança você tem de que aquele cara que está te dando uma palestra quer o melhor para você e não quer tirar o seu dinheiro, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? Se entregue para aquilo que você tem 100% de confiança. E só a Bíblia dá essa confiança para as pessoas. Se entregue para aquilo que você confia. Vou twittar, vou dizer que foi mim. Cara, eu estou aqui tentando também lembrar de algumas coisas que eu já ouvi. E tem uma frase de um filósofo russo, Dostoyevsky. Dostoyevsky. Dostoyevsky é top, hein? E ele vai dizer, se um dia eu descobrir que a verdade não é Cristo, vai embora a verdade e eu ficarei com Cristo. É óbvio que eu acredito que Cristo é a verdade, mas isso coloca Cristo acima de todas as coisas, né? E eu acredito muito que, muito além de quem nós somos, muito além da nossa condição, muito além do que nós fazemos e pensamos a respeito de nós mesmos, Cristo é o firme fundamento de todas as coisas. Então, coloque a sua identidade em Cristo Jesus. Não tente encontrar outra verdade, outro lugar, outra pessoa, outras emoções em que você ache que possa sustentar uma identidade de uma pessoa, né? Só pode ser sustentada pelo Criador e o Criador é Jesus. Então, eu terminaria assim. Eu acho que isso faz muito sentido. Top. Amém. Amém. E é isso, avisos. Cara, agora o aviso é que me perdi da minha identidade. Não, mas calma, então posso me encontrar na Cristo. Não, tá no corpo a tempo. É isso aí. Não, avisos. Vai, manda aí. Cara, PG, segunda e quarta sábado, todo, Repense, rolando, galera, tá levando a sério, graças a Deus. Repense tem sido um tempo muito bom, os pequenos grupos também. A gente tem acontecido tanto nas casas quanto no colégio também. Primeiro sábado, sempre, culto do Pulse. Isso. E o terceiro sábado, à tarde, Red College. E, à noite, o famigerado Pulse House. Pulse House. Pulse House. Pulse House. Então, faça parte aí da agenda. Cola com a gente. Siga o Pulse nas redes sociais. Arroba Pulse Jovens. E você vai ficar por dentro de tudo. Beleza? Valeu, Gabriel. Valeu, Felipe. Valeu, galera. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.